O goro, o goro, o goro, é o penílio de espaço. O que é a mistica, não tem a melhão. É um mistico de um boi. E aí Ok, eu estou aqui, Bowie Ok, eu estou aqui, Bowie Oh, God Oh, God Help, Help, Help Oh, God Oh, God Oh, God Help me Oh, God Help me, praise Help me, people Help me Oh, God God I do auto-kill me Help me, praise Help Oh, God I, I need help God I can't get up Oh, God Oh, God Where my stick go on, Bowie I, 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 I. I, 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 I. I, 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 I Oh God! Help! 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 Oh God! Oh God! People help!